do apoio governamental. Na próxima quarta-feira, o Sergipe Tech, o Parque Tecnológico de Sergipe, vai lançar edital para fomentar a startup no agronegócio com o objetivo de desenvolver projetos inovadores. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto é o repórter Vinícius Messenas. Olá, Vinícius, boa noite. Oi, Ivan, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Estado. Olha, pois é, a primeira edição do Agro Sergipe Tech, esse programa que vem por meio de estratégias aí, movimentar cada vez mais os negócios, startups inovadores aqui no nosso estado. O edital já vai ser lançado agora nessa quarta-feira, dia 24, e a gente vai entender um pouco mais desse assunto agora com o Tales. O Tales Carvalho, ele que é gestor de inovação do Sergipe Parque Tecnológico, já está aqui com a gente. Tales, boa noite para você, bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. A gente percebe que essa primeira edição vai trazer um tema agro aí, né? Boa noite, Vinícius. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com o público também. Com certeza, é um primeiro passo, né? Para a gente ir focando ainda mais no agro, que é um potência aqui do nosso estado. E por que foi decidido trazer essa primeira edição? A gente percebe que o agronegócio tem ganhado cada vez mais protagonismo, né? Aqui no Sergipe e no Brasil também. É, com certeza. Como eu falei, ele é uma das áreas mais temáticas e estratégicas para Sergipe, não só por ser agro, que movimenta o PIB do Brasil, né? Mas pelas características que a gente tem aqui no estado. E o agro, ele tem um caráter de retorno tecnológico muito grande. Quando a gente usa tecnologia e inovação, o agro, ele se beneficia muito disso. Nós, enquanto parque tecnológico, desejamos fazer parte dessa mudança, desse apoio aqui no estado. E alguns desses negócios, alguns desses startups serão escolhidos, né? E aí vão ser levados depois para uma incubadora que fica dentro do parque tecnológico? Exatamente. A gente vai passar por um processo de inscrição, captura dessas startups, né? Para eles estarem com a gente, a gente poder acompanhar o desenvolvimento desses novos projetos, dessas startups, com essas tecnologias de impacto para aplicadas ao agronegócio, que a gente deseja realmente fazer diferença no estado. E quem seria aí, portanto, esse público-alvo? Quem que pode estar aí se inscrevendo nesse digital? São alunos, pessoas que já têm negócio? Pessoas que já possuem negócio, estão empreendendo, né? E desejam se desenvolver ainda mais, aplicar para tecnologias. E universitários ou recém-formados, adentrando no mercado de trabalho, também são super bem-vindos. A gente sabe do potencial desses jovens, mas também aquelas pessoas, principalmente, que desejam empreender na agricultura, no agronegócio e usar tecnologia e inovação para isso. E aí, desses projetos que forem escolhidos, vai ter um investimento em cima deles? Isso. A gente vai selecionar até sete startups para receber investimento e um acompanhamento nas áreas jurídico, contábil, fiscal, marketing e o processo de desenvolvimento dentro da metodologia com a gente lá no parque. Thales, vamos finalizar só falando como é que as pessoas que têm interesse fazem para estar se inscrevendo? Pronto. Elas podem... O edital está saindo a partir desta quarta-feira, oficialmente. Elas podem se inscrever em inovação.org.br, sem o tio e o acento. E justamente mandando as informações da empresa, dos sócios, do modelo de negócio e o que eles desejam é aplicar essa tecnologia. A gente deseja trabalhar com várias áreas estratégicas, como agricultura digital, inteligência artificial, eficiência energética, agricultura de baixo carbono, entre outras coisas, que é um guarda-chuva. O agro é um mar de oportunidades, são várias coisas. Então, manda a documentação para o nosso e-mail e a gente está encaminhando mais informações do edital para participar do programa. Thales, muito obrigado por sua participação. Então, é correr que dá tempo de se inscrever, né, Gil? A partir de quarta-feira. É com você no estúdio. Com certeza, Mercenas. Obrigado. Boa noite para você, viu?